Agora a gente vai falar sobre as vitaminas, vamos falar sobre ficar fortinho, fortalecer o corpo com a alimentação e de repente, por que não, com a suplementação. Ah, deixa eu pegar as fichas aqui, tudo bom, meu amor? Tudo bem, bom dia. Paguei as fichas, tudo pra trás. Ó, a gente tá aqui com a doutora Carolina Pimentel, que é nutricionista e também pesquisadora e vai nos ajudar com esse assunto que é de extrema importância. Nesse momento a gente tava falando agora, né? Enquanto tem os irresponsáveis fazendo um monte de coisa errada dentro da pandemia, nesse momento tão delicado, a gente tem também quem está fazendo e quem quer fazer a coisa certa sempre, inclusive na alimentação, oferecendo pro nosso santuário, que é o nosso organismo, o que tem de melhor, não é, doutora? Verdade. Bem-vinda, viu? Obrigada, bom dia, é um prazer grande estar aqui, ainda mais pra falar sobre esse tema tão importante, né? Que no final do dia é cuidar de si. E hoje quando a gente cuida da gente, a gente tá cuidando de todo mundo, na verdade, né? E a gente sabe que existe aquele combo máximo da boa saúde, que é se cuidar na alimentação, fazendo exercícios físicos e, enfim, cuidando até da questão espiritual, tendo bons pensamentos. Eu acho que é essa trinca fantástica que se a gente fizer direitinho, a gente consegue passar por um momento mesmo difícil como esse, de uma forma saudável e tranquila, né? Exato, eu incluiria ali, por exemplo, a qualidade do sono, né? O quanto é importante hoje a gente se preocupar com isso, com horas bem dormidas, acordar descansado, que isso é fundamental dentro desse processo da alimentação saudável e da prática de exercícios, né? Ou pelo menos a gente se manter minimamente em movimento enquanto estamos nessa situação. Vamos falar da suplementação também? Vamos. Porque é uma questão tão importante, né? Muita gente começou a falar sobre, ah, vamos deixar o organismo fortalecido, então precisa tomar vitamina D, precisa tomar zinco, precisa tomar vitamina C, é ferro, etc. Quando a suplementação é necessária e quando ela pode se tornar um perigo para a nossa saúde? Ótima pergunta. Então, a suplementação, ela é necessária quando a nossa alimentação habitual, quando a nossa dieta não consegue suprir as nossas necessidades. O que acontece é que ao longo da vida nem sempre a gente tem as mesmas demandas. Então, uma gestante, quem está amamentando, os idosos, por exemplo, eles têm uma necessidade aí um pouco aumentadas. Ou muitas vezes, dentro do processo normal, assim, do ciclo da vida, a gente passa por situações como o estresse, né? Ou como qualquer outra situação que aumente também essas necessidades. O imposto cirúrgico. Exatamente. Como aumentam as necessidades, principalmente das vitaminas e minerais. Tá. A gente está vendo aqui vários alimentos que acredito que são aí nossos aliados da boa saúde, né? Vamos começar por esse cantinho aqui, onde a gente tem banana, brócolis, couve-flor, laranja e limão. Quais são os nutrientes ou as vitaminas principais presentes nesses alimentos aqui? Ah, legal. Você viu que a gente colocou uma mesa bem farta em vegetais, principalmente, né? Bonita, né? Porque, exato, porque além de vitaminas e minerais, eles são fontes de fibras, né? As fibras são os principais alimentos para aquelas bactérias boas que habitam o nosso intestino. E elas vão ter um papel super importante, inclusive, no nosso sistema imune também. Tá. Então, dito isso, aqui a gente tem a principal fonte de vitamina C, que estão nas frutas cítricas e nos alimentos frescos em geral. A vitamina C, ela é importante para o sistema imune, ela também vai regular diversas funções do nosso corpo. A banana, ela é uma fonte importante de energia, mas também de vitaminas do complexo B e magnésio. Aqui, a gente trouxe a couve e a beterraba, porque elas são geralmente associadas às fontes de ferro, né? A gente sabe que a principal fonte de ferro são as carnes, é aquele que a gente aproveita com mais facilidade. Mas isso não exclui essas fontes vegetais. Feijão também é bem legal. Feijão também, obrigada. Porque quando a gente consome junto com uma fonte de vitamina C, essa absorção aumenta. Então, sempre quando for comer uma folha verde escura, feijão ou a própria beterraba, é legal ter uma fonte de vitamina C. Um suco de limão, um chupar uma laranja no fim da refeição. Exatamente, ou como sobremesa, ou como acompanhamento. Um ajuda o outro na absorção, né? É, por isso que a nossa feijoada sempre tem ali uma laranjinha acompanhando, né? É, a sabedoria dos antigos, né? A laranjinha não tá lá só pra enfeitar, a gente precisa comer ela mesmo, né? Muito bom. Agora, eu tô vendo grãos aí, me conta sobre isso. Aqui a gente tem o arroz integral, né? Parece mais um arroz cateto e também a aveia. A aveia, eles são fontes importantes de fibras, também de vitaminas do complexo B e zinco. Aqui, nos óleos vegetais, nas sementes, abóboras, girassol, mas também todas as sementes, castanhas, a gente vai ter minerais importantes, né? Por exemplo, como o selênio. A nossa castanha do Pará é a principal fonte de selênio. Mas nesse grupo de alimentos, a gente também tem a vitamina E, que é um dos maiores antioxidantes, né? Que também são muito importantes aí pra varrer aqueles radicais livres, que a gente chama, e ajudar também a empoderar aí o nosso sistema imune. Tá. E aqui desse lado, eu separei as fontes de vitamina A, tanto de origem vegetal, quanto de origem animal. Então, aqui o beta-caroteno, né? Que é a pré-vitamina A, que tá nos alimentos geralmente amarelados, alaranjados, avermelhados. Abóbora, cenoura. Abóbora, cenoura, manga, pimentão. E no leite integral, precisa ser integral, porque a vitamina A é solúvel em gordura. Tá. O desnatado tira a gordura, então a vitamina A vai junto. Mas às vezes no rótulo você pode encontrar leites desnatados fontes de vitamina A. Eles foram enriquecidos, né? Ah, legal. E isso é bem legal. E a gema do ovo, que tem aquela cor bem amarelinha, então é porque também tem vitamina A. E que é uma delícia, e o ovo já deixou de ser vilão há algum tempo. As frutas vermelhas também entram nessa questão da vitamina A? Sim, a gente pega mais... As frutas vermelhas, a gente tem mais vitamina C. C. E um outro grupo importante, né? As vermelhas, as arrocheadas, que são as antocianinas. Fitoquímicos. Substâncias que estão nos vegetais e que também são antioxidantes, que ajudam aí as vitaminas e os minerais a exercer também as suas funções. Legal. É verdade que a goiaba tem bastante vitamina C, que é uma fonte riquíssima, até mais do que a laranja? A goiaba tem bastante vitamina C, a acerola tem bastante vitamina C, né? A vitamina C, assim, ela tem quase todos os alimentos frescos, né? Por isso que é tão importante. Mas a goiaba também é fonte de licopeno, por exemplo. Já que a gente foi pra esse mundo aí dos fitoquímicos, né? Das substâncias dos vegetais. O licopeno também que tá no tomate, ele é um excelente antioxidante, tá relacionado com a prevenção de diversas doenças, então é também uma ótima fonte pra incluir na dieta. É o que dizem sempre, né? A alimentação, quanto mais fresca possível, melhor pro seu organismo. Quanto menos pacotinhos a gente abrir e quanto mais alimentos a gente descascar, melhor, né? Isso. E você percebeu como a gente tem cores aqui na mesa, né? Então essa vari... Uma alimentação saudável, ela é sobretudo variada e equilibrada e muito colorida. Muito colorida, muito linda. Então vamos falar em uma dica pra uma alimentação saudável. Cinco cores nas refeições. Se você olhar pro seu prato do almoço, seu prato do jantar, do café da manhã e tiver ali pelo menos cinco cores, é muito provável que você tá tendo uma alimentação equilibrada e saudável. Agora, o medo que a gente tem muitas vezes é com relação à cocção, né? Que a gente sabe que os alimentos vêm com essa carga grande de vitaminas e minerais, etc. Mas muitas vezes cozinhando, fritando, dependendo da forma como a gente for fazer, né? E se preparar esse alimento, ele pode perder muito dessas vitaminas também? Ah, ótima pergunta. Bom, fritura a gente evita sempre, né? Então não vamos considerar. A gente vai considerar as frituras pra aquele momento de prazer, né? Agora, o refogado, assar, cozinhar em água... No vapor. No vapor. A vitamina mais sensível é de fato a vitamina C. Por isso que a gente fala que as principais fontes são as verduras frescas. Isso. As outras vitaminas, principalmente aquelas que gostam de gordura, então a gente tá falando da vitamina A, E, K, D, essas, elas, pelo contrário, elas até se favorecem aí... Potencializam. Exatamente, com a cocção. Interessante. Então, a vitamina A também tem uma boa tolerância, né? Então é mais a questão da vitamina C, essa é a mais sensível. E a gente pode falar tanto pro calor quanto pro congelamento. Também tolera bem. Legal. Agora, falando na vitamina C, muita gente acha que ela é inofensiva quando a gente tem em excesso no organismo, né? Vamos falar da suplementação agora. Muitas vezes, mesmo fazendo uma alimentação bem balanceada, as pessoas acreditam que é importante tomar aquele 1 grama de vitamina C todos os dias, no efervescente, ainda mais agora que potencializaram com o zinco e etc. Ah, se o organismo não aproveitar, no máximo o que vai acontecer é sair no xixi. Pode, de alguma forma, sobrecarregar algum órgão? A gente pode estar dando um aporte muito maior do que o organismo precisa e fazer mal ao organismo com muita vitamina C? Olha, tudo em excesso faz mal, né? Acho que até água, né? Então, assim, a gente tem que evitar sempre os excessos e nunca ir além das nossas necessidades. De novo, se a sua alimentação tem como base essa variedade e principalmente vegetais frescos, 1 grama provavelmente você não vai precisar. A gente indica aí por volta de 200 miligramas a 500 miligramas de vitamina C. Até porque a vitamina C tem uma coisa super específica. Quanto menos a gente consome, ou melhor, quanto mais a gente fraciona esse consumo, mais ela é aproveitada. Ao longo do dia. Ao longo do dia. Não adianta dar uma bomba numa hora só. Exatamente. Olha, que interessante isso. Isso é importante. Agora, de maneira geral, o que acontece? A gente também não pode desencorajar as pessoas a irem procurar uma suplementação, né? Principalmente, acho que agora é nesse momento. O que é importante? Sempre ter um apoio de um profissional da saúde para orientar, tomar de acordo com as indicações dos fabricantes, não acreditar nessas histórias de altas dosagens, milagre é outra coisa. Lembrar sempre da máxima, que nenhum alimento, nenhum nutriente por si só é responsável por curar, tratar e prevenir nenhuma doença. O organismo precisa de muito mais que isso. A gente tem a base dos hábitos saudáveis, né? E eu acho que essas são dicas importantes. Então, sempre seguir as instruções, um apoio do profissional da saúde e, é óbvio, ter como base uma alimentação mais saudável. Então, para estartar a suplementação, qual seria o ideal? Muitas vezes não é possível para muitas pessoas que, de repente, não possuem plano de saúde, enfim. O que seria importante fazer, o que seria o ideal? Ir até um nutricionista, um médico, um endócrino, enfim, o que achar melhor. Fazer uma contagem das vitaminas no sangue, um hemograma para ver como é que você está nas absorções de ferro, enfim. Dá uma olhada como é que estão os seus índices antes de pensar em colocar mais dessas vitaminas, por exemplo. Isso seria, assim, o nosso ideal. Mas a análise bioquímica que a gente fala, que é a análise dessas vitaminas no sangue, ela apenas complementa o que a gente já pode entender por meio de uma pesquisa alimentar. Então, entender quais são os grupos de alimentos que essas pessoas consomem e o que está excluído. Olha, por exemplo, vamos para o grupo dos vegetarianos, né? Os vegetarianos não consomem carnes ou nenhum produto de origem animal. A vitamina B12, a gente sabe que ela está exclusivamente nas carnes, né? Então, se eu não como carne, provavelmente, em algum momento, eu vou ter essas reservas diminuídas. Então, eu preciso suplementar. Então, só com a análise da dieta, a gente consegue ter boas percepções. Nesse momento atual que precisamos ficar em casa, a vitamina D, por exemplo, essa é uma orientação que a gente pode dar de maneira geral, né? A gente não tem alimentos fontes de vitamina D, ela é muito pouco distribuída na natureza, a gente tem alguns peixes, cogumelos, que não são do hábito do consumo da nossa população. O que a gente mais indicava, né? Faça atividade ao ar livre. Hoje a gente fala, fique em casa. E não tem sol dentro de casa. Exatamente. Então, assim, as crianças precisam reforçar as doses de vitamina D, pelo menos aí umas 600 unidades, e os adultos também, no mínimo, umas mil unidades internacionais. Diárias. Diárias. Mas isso também vai depender do tipo de suplemento que você comprar, ou que você for adquirir, ou que for a gente orientar. Então, sempre atender as orientações. O zinco pode ser perigoso? Eu tenho um caso na minha família. Minha mãe estava tomando o intestino dela, deu uma desandada violentíssima. Ela parou de tomar o zinco, melhorou. Sim, o zinco, o ferro, o cálcio, né? Esses minerais, eles causam, muitas vezes, desconfortos gastrointestinais, pode apresentar diarreia, vômitos, náuseas. Com a suspensão do uso, como foi que aconteceu com a sua mãe, os sintomas se normalizam, né? E isso é o mais importante. Então, dentre a família dos minerais, como a gente falou, ferro, cálcio, zinco, principalmente, só suplementar quando, de fato, houver necessidade. E aí, um profissional pode orientá-los melhor. Esse zinco que está presente na vitamina C efervescente, pode ser demais também? É, daí a gente precisa avaliar, assim, qual é a rotina, né? Diariamente, eu acredito que seja. Olha, só pra gente entender, as mulheres precisam, em média, de 8 miligramas de zinco e os homens, de 11 miligramas de zinco por dia. Se você incluir na sua dieta as fontes de zinco, que são as carnes, os ovos, e também os cereais integrais, ele consegue atingir essa necessidade. E aí, em condições específicas, né? Isso pode ser suprido por meio da suplementação também. Só pra finalizar, dica rapidinha pra quem está precisando melhorar a qualidade do sono. Nos alimentos, alface... Ah, bom, por meio dos alimentos, a gente pensa bastante, assim, no padrão da dieta, por exemplo, mediterrânea. Ela tem bastante antioxidante, diminui a inflamação, e isso acaba melhorando também a qualidade do sono. Mas os alimentos que têm triptofano, então, leite, por exemplo, o chocolate, que a gente nem precisa estimular, né? 100%, gente, chocolate 100%. É, exato. De melhor, né? Aqueles com a melhor composição nutricional. Mas o sono também é muito mais uma higiene, né? Aqueles se preparar para dormir. Então, ter um lugar mais calmo, sem luzes, né? O celular que a gente leva pra dormir junto com a gente, isso atrapalha muito também. Horários regulares pra dormir e acordar ajuda bastante. Pia Linda, obrigada, adorei te conhecer, foi um prazer, o papo foi ótimo. Foi um prazer, foi meu. Obrigada, viu? Volta logo, por favor. Pra você fazer contato com a doutora Carolina Pimentel, você vai lá no Insta, arroba DRA Carolina Pimentel. Ela que é nutricionista e pesquisadora, nos ajudou muito a entender melhor aí as vitaminas e as suplementações nos nossos alimentos. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Tchau.